E a chuva de ontem, meu povo? Um verdadeiro pé d'água desabou sobre o DF e em torno. Resultado, alagamento em vários pontos da cidade. Moradores registraram, mandaram pra gente. Olha aí os estragos. Moradores de Valparaíso e Lusiânia, na região do entorno, ainda contabilizam os prejuízos causados pela forte chuva que caiu na tarde de ontem. A casa da Érica ficou alagada. A força da água derrubou parte dos muros. A parte mais assustadora foi os muros aqui de casa, que chegou a cair. Foi muita água acumulada, os muros não aguentaram, acabaram rompendo. Derrubou as paredes aqui de casa, derrubou os três muros. É uma situação que vem se repetindo. Toda chuva que tem chega a alagar a nossa rua, só que dessa vez não deu conta, acabou rompendo. Um morador do setor Parque Esplanada, em Valparaíso, registrou o momento em que a força da enxurrada arrastou um carro. Esta foto mostra a dificuldade que um ônibus teve para passar pelo viaduto do Jardim Gá, em Lusiânia. Este motociclista ficou ilhado, com a moto quebrada no meio do temporal. Também no Jardim Gá, a água entrou em todas as salas desta escola de educação infantil. No momento da chuva, as crianças já tinham voltado para casa, e por isso, o transtorno foi menor. Mas hoje, não teve aula, por conta dos prejuízos. Agora vocês imaginam se tivesse... Cheia de crianças. Cheia de crianças aqui. A chuva durou cerca de uma hora, e os estragos não pararam por aí. Dê só uma olhada na lama que se formou nesse viaduto do Jardim Gá. A prefeitura de Lusiânia está no local para liberar o acesso para pedestres e motoristas. De acordo com o IMET, ontem choveu cerca de 50 milímetros, um terço do que é esperado para o mês de abril inteiro. Em Brasília, também houve registro de chuva, e os ventos chegaram a 60 quilômetros por hora. A previsão para este fim de semana é de mais chuvas intensas. A frente fria está chegando aqui agora para o final de semana, aumentando mais as condições de chuva. Temperatura mínima de 17 graus, e a máxima vai cair as temperaturas durante a tarde. As condições de chuva só devem passar mais agora a partir da segunda-feira, e que devem cessar mais as chuvas aqui no Distrito Federal e em Brasília. É, foi um chuvão de assustar, viu? Ontem, a hora que eu estava saindo aqui, Gabrielzinho, por volta de duas da tarde, a hora que terminou o jornal, eu fui para casa, passando ali pelo CIA, setor de indústria e abastecimento. Gente, era um pé d'água que os motoristas estavam parando do lado assim, porque ninguém conseguia seguir. É, muita chuva, muita. E aí, choveu aí na sua quebrada, na sua casa, me fala aqui na live, tá bom?